Olá, existe outro, existe um outro mecanismo, qual é esse mecanismo? Deixa eu ver se eu tenho uma coisa aqui pra mostrar, hum, não tenho, mas tudo bem. Nossa, falar de tocar disco, falar o professor se dá, se tá velho, hein, tô, eu tô velho. Mas ó, imagina o tocar disco mesmo, eu não tenho outra coisa pra falar. Um negocinho de pôr CD, tem uns videogames antigos da minha época, que é põe CD lá no meio, fica girando. Imagina que se você alongasse esse ponto que você pôs o CD ou qualquer coisa, né, e aí girasse. Como se você tivesse vários eixos, tá, então você tem lá um objeto, beleza? Você coloca aqui, vamos pensar que aqui, isso aqui é uma ponta de uma engrenagem, então ela vai girar. Então, essa coisa girando, vou tentar desenhar. Vocês sabem que eu não sou artista, eu sou físico, né, então... Então vamos tentar, tá bom? Nem fiz engenharia mecânica, então não sei desenhar também. Saudoso, meu professor que era engenheiro mecânico e sabia fazer uns desenhos muito loucos. Então, um dia eu faço. Então vamos lá, pegar o bichão aqui, ó, pegar o bastão, que bastão? Pega o bastão, tá. Imagina o seguinte, que eu pego isso daqui e fico girando. Então é como se eu estivesse fazendo isso daqui, ó. Certo? Então tá fazendo esse movimento. Nesse movimento a gente tem o seguinte, a gente tem um disco, certo? E aqui nesse mesmo eixo, a gente tem outro disco maior. Nossa, professor! É, nossa, professor, vamos lá. E aí esse cara aqui passando pela frente, este cara aqui, ó, passando pela frente. Olha, parece um sei lá o quê, mas tá bom. Se eu girar esse cara aqui, nossa, eu não gosto de fazer desenho por causa disso, que eu tenho um negócio com essas linhas, com essas coisas tortas, eu odeio coisa torta. Ó, tem o raio de A, ó, e aí eu tenho o raio de B. Esse é o cara. Caramba, professor, você é bom no desenho, né? Sou ótimo. Ó. Aí eu vi o pessoal falar, mas professor, o senhor é japonês, o senhor não sabe desenhar um mangazinho? Aí, ó, tá vendo? Não sei desenhar nenhum disco, quem dirá mangá? Então, ó. Então, ó, a gente tem R, A, R, B. Beleza. Né? A diferença principal é a qual, né? Quando eles estão no mesmo eixo, né? A gente fala isso daqui como um eixo, então ele tá girando. Então, esses discos, essas engrenagens que estão no mesmo eixo, elas vão ter uma mesma velocidade angular, tá? Então, basicamente seria isso. Ele vai estar girando pra esse sentido, esse também pro mesmo sentido. E a velocidade que o eixo tiver é a velocidade que você vai ter dos discos. Então, nesse caso, quem é igual? A velocidade angular, tá bom? E aí, o que vai acontecer? Obviamente que com a mesma velocidade angular, aquele disco que for maior, certo? Ele vai ter uma velocidade linear aqui, vamos dizer, neste ponto. Com certeza ele vai ter uma velocidade grande, porque ele tá numa velocidade, né, angular aí. E aqui a gente tem também uma outra velocidade, só que um pouco mais baixa. Por quê? Porque o disco é menor, né? Aí eu sempre dou exemplo, né? Aí você pega aqui, ó. Você faz assim, ó. Aí você pega a mão aqui, ó. Assim, ó. Ó os braços curtos. O povo braço curto. O povo preguiçoso. Ó. Faz assim, ó. Não é, ó. Faz assim. Vou fazer assim que eu vou olhar. Dá uma porrada assim. Não é isso? Dá um tchuk. Agora, se você fizer isso, na mesma velocidade, ó. Você faz na mesma velocidade. Você percebe que aqui, ó. Certo? A velocidade não é tão alta. Agora, se você fizer a mesma coisa aqui, você vai perceber que a velocidade é alta. Então, quanto maior o raio que você tiver, logicamente, a velocidade que você vai pegar é muito maior. Então, se você tiver, né? Se você tem uma frequência, né? Você pega aqui, ó. Você pega aqui assim, ó. Você faz isso, certo? E aí, você encurta. Você percebe que a velocidade com que isso vai girando. Vou estragar meu fone, né? Ah, que ótimo. Então, ó. Mesmo que seja a mesma frequência. Se você vai diminuindo o raio, né? Você percebe que pra ele acompanhar isso, né? Ele vai aumentando a velocidade. Mas esse não é o princípio. É o que? Você tem a mesma velocidade aqui. E aí, quando você encurta ele e girar na mesma força, você vai perceber que ele é muito menor por conta do raio. Ou mesmo, né? A variação. A gente vai falar um pouquinho depois da questão da quantidade de movimento. A quantidade de movimento é relacionada com o quê? Com velocidade. Quando você pega uma funda. O que é uma funda? Ou você pega uma boleadeira e você gira. Conforme se você girar aqui é uma coisa e conforme se você girar assim, ele é muito maior. Então, a velocidade, por exemplo, quando você vai fazer um arremesso de anzol, né? Sem molinete ou qualquer coisa do gênero. Se você fizer um raio muito maior, a velocidade com que isso vai pegar é muito maior. Se a velocidade é muito maior de arremesso, então significa que a coisa vai muito mais distante. Tá bom? Então, basicamente seria isso. E aí, temos o quê? Estou dando exemplos, né? Funda, a mesma coisa, né? Você pega... O que é a funda? A funda é um pedaço de pano, né? Que você consegue pegar por uma pedra. E aí, você fica girando. Chibi, 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 ó. Entendeu? A boleadeira, ela tem três. É aquele negócio que você arremessa girando três esferas pra catagado. Entendeu? Aí sim, hein, professor? Aí sim, girar a boleadeira, ó. Sompe! Já pega o pião lá no meio. O povo tá correndo na rua. Entende? Pega ele. Pega ele. Entendeu? Arremessa. Do chão não passa. Já falei pra vocês. Do chão não passa. Então, a gente tem aí o merra 1, né? O merra A igual ao merra B. Vamos pensar aqui. Esse é o A, esse é o B. Beleza? E aí, o que a gente tem? A gente tem velocidade A sobre RA, né? Porque toda a grandeza angular é a grandeza linear dividida pelo raio. E a mesma coisa acontece em VB, RB. E aí, o que você nota? Olha só. As grandezas, elas são o quê? Diretamente proporcionais. Então, significa o quê? Se uma aumentar, a outra aumenta. Então, quanto maior o raio, maior é essa velocidade linear que ele tem aqui, tá? É a mesma coisa quando você arremessa alguma coisa. Se você tem uma corda curta, né? E você gira aí, tacar, ele vai cair em determinado ponto. Se você ir aumentando cada vez mais esse raio, a hora que você jogar, ele vai muito mais longe, né? Por quê? Porque se aumenta o raio, vai aumentar a velocidade se você estiver na mesma frequência, tá bom? E aí, a gente tem essa relação aqui. Tá? E aí, essa é a diferença principal entre as transmissões, tá? Do MCU, que é basicamente essas que a gente tem. E aí, finalizamos. Ó, movimento circular uniforme. Beleza?